O que é o ato oficial e acadêmico? Informamos que este é um ato oficial e acadêmico. Por isso, solicitamos que não sejam utilizados cornetas, apitos e demais aparelhos sonoros para o bom andamento da cerimônia. Informamos ainda que a cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo site da Fundação RTV. Damos início à cerimônia de colação de grau dos formandos em Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Estatística e Matemática do primeiro semestre de 2017 da Universidade Federal de Goiás. Fazem parte da mesa diretiva, Vice-Reitor da Universidade Federal de Goiás, Professor Manuel Rodrigues Chaves. Diretor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, Professor Frederico Martins Alves da Silva. Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Professor Marcelo Stelling de Castro. Diretor do Instituto de Física, Professor Tértios Lima da Fonseca. Diretor do Instituto de Informática, Professor Sérgio Teixeira de Carvalho. Diretor do Instituto de Matemática e Estatística, Professor Maurício Donizete Pieterzaki. Convidamos a se colocarem de pé para serem saudados os coordenadores de curso, paraninfos, docentes e técnicos administrativos homenageados, que ocupam hoje a tribuna de honra, extensão da mesa diretiva, nas primeiras filas do auditório. Na oportunidade, registramos e agradecemos a presença dos demais docentes e técnicos administrativos da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Instituto de Física, Instituto de Informática e do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, que prestigiam o evento. Com a palavra, o Vice-Reitor da UFG, Professor Manuel Rodrigues Chaves. Boa noite. Declaro aberta esta cerimônia de colação de grau. Convido os formandos a ocuparem seus lugares. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Convido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Permanecemos em posição de respeito para acompanhar a execução do Hino Nacional da República Democrática do Congo, em atenção ao formando do curso de Engenharia de Computação, Joseph Katiamba Mutombo. Amém. 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 Convido os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Amém. 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 Convido o formando Bruno Ricardo Menezes Neves para, em nome das turmas, prestar o juramento. Amém. Prometo exercer a profissão. Prometo exercer a profissão que livremente escolhi, ser fiel aos preceitos da ética, respeitando a liberdade e a diversidade de ideias. Prometo respeitar e defender a vida, a paz, os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar ser criativo e inovador. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união dos povos e dos homens. Assim prometo. Assim prometo. Aplausos. 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 Obrigado.